Eu vim trazer aqui pra vocês, falar que desejar pra vocês um feliz ano novo e que esse ano seja cheio de energia, paz e muita alegria. E que essa pandemia acabe de uma vez por todas e que a gente possa ver, se ver, abraçar, compartilhar emoções e tudo mais. Que esse ano seja demais e não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, comentar o que você gostou mais desse ano, qual foi o momento que marcou a sua vida nesse ano. Então, é isso que eu venho trazer pra vocês. Feliz ano novo e que o seu ano seja cheio de vida. E que Deus abençoe sua família. Amém. Tchau.